Recentemente tivemos um apagão de grandes proporções no Brasil. Fizemos uma reflexão a respeito do nosso sistema elétrico. A nossa matriz continua essencialmente limpa, mas houve uma mudança significativa. 92% da matriz energética brasileira é de fonte hídrica no passado. Hoje são apenas 72%. Qual é o problema? A energia hídrica é uma energia firme, ela entra no sistema a qualquer momento, a qualquer hora. A hidrelétrica pode gerar 24 horas por dia. As fontes eólica e solar, por exemplo, são intermitentes. E para que elas continuem expandindo, nós iremos precisar de mais energia firme. E energia firme, e aí que mora o problema, ela só pode vir de fonte hídrica ou de fonte térmica. A maior parte da energia de fonte térmica é de combustível fóssil, uma energia suja, que emite CO2. O que aconteceu com o Brasil nas últimas décadas? Apesar do grande investimento em energia solar e energia eólica, energias renováveis, nós tivemos um aumento da participação da energia térmica no nosso mix, que saiu de 2% para quase 11%. E quase toda ela de fonte não renovável, de origem fóssil. Ou seja, nós sujamos a nossa matriz energética, infelizmente. E quando isso aconteceu? Quando nós demonizamos a fonte hídrica, de maneira equivocada. Por isso a FIENG faz um chamamento, a reflexão para todos os brasileiros, especialmente os ambientalistas. A fonte hídrica é aquela de menor pegada de CO2. Além disso, é o de menor custo na geração. Com isso, quando você tem uma fonte de menor custo, você tem menor tarifa para o consumidor. Isso impacta especificamente o consumidor de baixa renda. Além disso, a energia hídrica, ela permite a continuidade do sistema, ou seja, não há intermitência. E vai permitir, portanto, a expansão da energia solar e da energia eólica, que precisam de uma fonte firme associada a elas. Se nós não fizermos uma campanha, um movimento pelo retorno das hidrelétricas, essa energia firme virá de fonte térmica, emitindo massivas quantidades de CO2, a exemplo do que aconteceu na expansão recente da energia térmica. Portanto, a solução sustentável da nossa matriz energética, passa, sim, por um grande investimento em energia hidrelétrica, juntamente com solar e eólica, complementando, portanto, uma matriz limpa, que é tudo que o mundo vem buscando e é tudo aquilo que a gente tinha e que perdemos num passado recente. Para evitar futuros apagões, teremos de investir em energia firme. E essa energia firme tem que ser hidrelétrica e não térmica. Essa é uma opção que o Brasil não pode errar mais. Vamos desburocratizar, vamos simplificar o licenciamento, principalmente de pequenas centrais hidrelétricas, tem um baixíssimo impacto ambiental e que hoje estão quase inviabilizadas pelas inúmeras dificuldades que foram criadas para a sua existência. Convido a todos um processo de reflexão e uma campanha. Hidrelétrica já no Brasil. Vamos defender aquela energia mais limpa, de menor custo, de menor impacto ambiental para a nossa sociedade e que o nosso país ainda tem um potencial hídrico enorme. Energia térmica de fonte fóssil, não. Podemos ter, sim, energia térmica de biomassa. Mas a solução, em grande escala, passa, sim, pelo aproveitamento do potencial hidráulico desse país. Um grande abraço a todos e fiquem com a reflexão. E aí Obrigado.